Continuamos com mais casos aqui no Cidade Alerta Paraná. Três suspeitos de furtos e roubos, eles morrem em confronto com a polícia militar. Com os criminosos, foram encontradas então várias bolsas femininas, estepes e carros, que foram furtados também esses estepes. Que loucura, hein? A bolsa da mulherada, põe na tela aqui no Cidade. Três homens foram mortos em uma troca de tiros com policiais militares da Rotã do 12º Batalhão, no bairro Portão, em Curitiba. Estas três armas foram apreendidas com eles. Na tentativa de abordagem, o veículo se evadiu. Houve acompanhamento tático, a equipe, durante várias vezes, utilizou o aparelho luminoso e sonoro para que os indivíduos parassem, eles não pararam. Na sequência, foram efetuados disparos contra a equipe policial. E os três indivíduos que estavam no veículo, na sequência, veio a óbito. Na ação, um dos policiais também ficou ferido. Está bem, foi um ricochete ali, só causou um ferimento leve na perna aí, passa bem. Dentro do carro, os policiais encontraram diversos objetos levados em furtos e roubos nessas últimas horas. Principalmente, objetos de mulheres. Tem aqui uma bolsa, um aparelho celular com a tela quebrada, a gente mostra por aqui. Uma outra bolsa de mulher. A gente observa também ferramentas usadas por esses bandidos. Pneus com rodas, estepes de veículos que normalmente são furtados. Aqui, perfume, entre outros objetos também de mulheres. A polícia agora vai tentar identificar as vítimas que foram atacadas pelos três homens. A suspeita é que o trio tenha feito diversos crimes durante a noite na capital. Os três suspeitos têm 17, 25 e 30 anos. Dois foram identificados pela PM e contam com histórico de envolvimento em crimes, como tráfico de drogas, receptação e roubo de carros. Os três seriam moradores do bairro Fazendinha, em Curitiba. Aí não dá, né? O menor, enquanto deveria estar na escola, está no mundo do crime. Aí não tem jeito. Aí vai torto até o fim da vida, foi o que deu.